Nossa, Kleber, clickbait pesado, hein? Border Collie, o cachorro mais inteligente do mundo, tá apelando, né? Beleza, e aqui é o Kleber, adestrador, pai da Wendy, e Border Collie, o cachorro mais inteligente do mundo. Será que eu tô apelando? Será que é clickbait? Claro que não, né? Você tá ligado? Quem me acompanha aqui não faz clickbait. Por que eu falo tanto de Border Collie? É pergunta, porque muita gente pergunta de Border Collie, não é verdade? E, diga-se de passagem, tem muito aluno meu no curso Melhor Tutor do Mundo, que é meu curso completo, 100% pra tutores aí, ou seja, não é nada de pacote de adestramento pra se tornar adestrador. Tem muito aluno lá que tem Border Collie, que é tutor, tutora de Border Collie, e a gente interage muito. Então, conforme eu falo de Border Collie, eu ouço sobre Border Collie, entendo mais de Border Collie e venho dividir conhecimento aqui contigo. Um outro ponto importante de destacar também, né, antes da gente falar do Border Collie, o cachorro mais inteligente do mundo, eu já treinei muito Border Collie, né, do adestramento a domicílio. Hoje, na minha agenda, só tem um que eu tô treinando, já tá dando trabalho para um caramba. Então, se você quer ter, saiba que vai dar trabalho, se dá trabalho para o adestrador, né, tô há cinco anos treinando cachorro, todo tipo de cachorro, todas as raças, imagina pra você que talvez não tenha tanto conhecimento de treino, tanta técnica, né. Então, saiba que é importante que você se prepare para ter um Border Collie. E aí, hoje, a reflexão que eu quero trazer pra você é o que será que serve essa inteligência toda, né? Será que você que tem um Border Collie sabe utilizar essa inteligência? Sabe reconhecer os pontos onde tem maior destaque essa inteligência da raça? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Aproveitando aqui, ó, não pula não, deixa eu só dividir uma parada contigo aqui que é bastante importante. Recentemente, aí, eu lancei no canal o Clube de Membros, olha só que incrível, né, uma assinatura de R$4,99 que tem conteúdos exclusivos para os membros do canal. O que que tem lá, você me pergunta, não foi isso que você perguntou? Tenho certeza que perguntou, ah, que... De início, você já encontra um cursinho básico pra entender como é que funciona a cabeça do cachorro, pra entender como é que funciona o treino positivo que serve pra qualquer raça. Eu já tenho um cursinho básico, preparatório, introdução ao mundo dos cães. Tem todas as lives que eu já realizei pros alunos do curso Melhor Tutor do Mundo e tem todas as lives da mentoria sobre reatividade. Então tem mais... Eu não vou lembrar exatamente o número de conteúdos ao vivo que estão lá disponíveis pra você assistir, mas com certeza mais de 20 lives que eu interagi com os alunos e pude explicar pontos importantes a respeito de reatividade, a respeito de ansiedade, de euforia, de treino e tudo mais. Então R$4,99 por mês, clica no botão Seja Membro aí, você fica pelo tempo que você quiser, inclusive se quiser ficar só pelo tempo em que você precisa pra assistir todo o conteúdo, escolha a tua, fica à vontade, mas venha conhecer, venha apoiar o canal. E aí pra gente começar então essa conversa, né, não começamos ainda o vídeo, né, tem bastante vídeo pra gente falar, eu quero trazer um paralelo aqui pra você entender, pra você visualizar, porque quando a gente fala em termos humanos, talvez entender o cachorro fique uma coisa um pouco mais palpável. Então recentemente comecei a ler um livro que já tava na minha lista de leitura, né, livros lá quero ler, que se chama Garra, da Angela Duckworth, acho que é assim que fala. Ela faz um comparativo do talento inato, né, do que se chama de talento, essa aura mística das pessoas, tem grandes habilidades, são reconhecidas aí, medalhista olímpico, grandes jogadores, atletas de alta performance, músicos conhecidos, renomados, ela traz todo esse background de estudo, avaliando a questão psicológica, avaliando a questão psicológica do próprio estudado, né, dos próprios talentosos, quanto em relação à percepção que o mundo em geral tem dessas pessoas talentosas. Tava muito afim de ler esse livro, tô lendo, e aí tive alguns insights pra complementar esse vídeo aqui e trazer esse paralelo. Então o que ela diz pra gente nesse livro? Ela diz que normalmente a gente enxerga os atletas, vamos pegar o exemplo das Olimpíadas, e a gente olha pra aquilo e fala, pô, o cara tem um talento inato, pô, esse cara na piscina é um peixe, pô, esse cara aqui nasceu pra correr maratona. Daí a gente olha aquilo sem entender todo o background do cara, sem entender toda a trajetória de treino, toda a trajetória de vida, todas as decisões, toda a disciplina, toda a dedicação que esse cara desempenhou ao longo de anos, décadas da vida dele, pra estar naquele momento ali e performar o melhor possível. Vale lembrar que o cara que ganhou disputou com outros caras que estavam no mesmo nível, pelo menos de preparação física, talvez não no mesmo nível emocional pra encarar o desafio, mas eles estavam num nível muito próximo, pelo menos muito próximo, pra disputar aquela competição. E toda essa coisa das Olimpíadas, dos melhores atletas e dos melhores jogadores, isso cria pra gente que tá assistindo aquilo como telespectador, como consumidor de conteúdo, isso cria pra gente uma percepção de uma aura mágica, né? Cria pra gente um deslumbre, até pela própria forma como a mídia transmite essa informação pra gente. E não permite, não convida, pelo menos, a reflexão de quanto precisa se dedicar diariamente, quanto esforço, esse é um ponto que ela traz muito forte no livro, o esforço, né? O esforço compensa a falta de talento, o esforço é necessário mesmo quando tem talento. Então, não traz pra gente essa reflexão de quanto esforço esse cara, esse atleta, essa atleta, dedicou ou dedica, já vem dedicando aí há dezenas de anos, talvez, né? E aí, pra gente encerrar essa avaliação aqui, essa abertura, né? Pra amarrar o tema aqui com o cachorro em si, qual é o outro ponto muito forte que ela traz? Tem até uma equação que ela apresenta pra gente no livro, né? Que o esforço é um elemento muito presente, mesmo quando há talento, mesmo quando há uma habilidade. E o esforço em si potencializa o talento. Então, tem uma outra questão aí, complementar, que é, não adianta ter talento e não exercer a habilidade. Se você tem talento e não exerce a sua habilidade, se você tem um cachorro que é muito inteligente, tem um talento, né? Vamos chamar de talento aqui só pra ficar congruente com o tema do vídeo, com a abordagem que eu tô trazendo aqui. Se você tem um cachorro que tem um talento específico pra um treino de agite, pra um trabalho de pastoreio, ou um talento muito refinado pra habilidade social, né? Um talento social, uma comunicação social já bem estabelecida, mas ele não tem a oportunidade de treinar isso, você corre o risco, você que tem esse cachorro e o cara talentoso, a atleta talentosa, corre o risco de perder, de deixar isso pelo caminho. E toda essa aura de inteligência, Border Collie, o cachorro mais inteligente do mundo, isso cria um certo fascínio, né? Eu não sei se você já parou pra refletir sobre isso, para agora, né? Reflete sobre isso. O cachorro mais inteligente do mundo. Aí você entra lá e tem vídeos incríveis de treinos espetaculares, treinos de agite, que os caras fazem uma prova de, de um percurso de agite em menos de 30 segundos. Só coisa incrível de se ver. Mas o que é aquilo, na verdade? É um atleta de alta performance. É um atleta canino de alta performance. Tem regra, tem disciplina, tem tempo de treino diário, tem tempo de repouso, tem rotina de sono adequada pra que a alta performance possa ocorrer. Então, todo esse fascínio que esses títulos magnéticos, no mundo das mídias digitais, chama-se títulos magnéticos. Todo esse fascínio que os títulos magnéticos trazem pra gente, não refletem com exatidão aquilo que é a rotina de um cachorro que é inteligente e bem trabalhado. Agora, puxando já mais pra questão do cachorro em si, né? O Zezinho que eu treino hoje. O Zezinho que eu treino hoje tem uma habilidade social incrível, né? Cachorro que é realmente altamente sociável, gosta de interação social tanto com pessoas quanto com cães. Porém, se a gente não estivesse treinando, o que aconteceria com esse cachorro? Se a gente não estivesse lapidando essa habilidade social que ele tem, o que aconteceria? Provavelmente, por histórico de observação, por histórico de prática de treino, por história de interação com outros tutores que não trabalharam esse talento, essa habilidade, o que acontece é que tende a ocorrer uma experimentação muito intensa das possibilidades sociais e, portanto, com o tempo, com a repetição, um desequilíbrio dos padrões emocionais. Logo, aquele cachorro que no início era tão talentoso, tão hábil nas habilidades sociais, ele tende a ansiar cada vez mais por aquelas interações sociais. Nesse nosso exemplo aqui. E ele perde completamente as estribeiras do autocontrole e do refinamento de identificar. Será que esse cachorro está apto a interagir comigo? Será que essa pessoa quer, de fato, interagir comigo? Às vezes eu recebo uma pessoa em casa, estou lá fazendo alguma coisa, e essa pessoa não veio... a pessoa foi, sei lá, trocar o chuveiro. Não é uma pessoa que veio interagir, não é uma pessoa do círculo familiar próximo, não é uma pessoa do círculo social próximo. Então, essa pessoa não vai interagir com esse cachorro. Talvez nem goste desse cachorro, ou de cachorros em geral. E aí, esse cachorro que está ansiando e não tem ali o seu autocontrole social bem desenvolvido, bem trabalhado, cria um anseio pela interação. A interação não acontece, esse cachorro se sente frustrado. E as próximas repetições desses padrões sociais tendem a acumular a frustração por ansiedade. Ou seja, chega uma pessoa, essa pessoa não é pra mim. Essa pessoa não veio interagir comigo. Eu, cachorro, pensando. Pensando, né? Lógico que eles não pensam em palavras, mas só pra traduzir aqui pra facilitar a conversa. Então, a frustração vem por ansiedade. Chegou uma pessoa, eu já me sinto ansioso. E me sinto frustrado por antecipação. Porque essa pessoa não vai interagir comigo. Logo, qual é a forma do cachorro frustrado, que não administra bem essa frustração, descontar esse padrão emocional? É destruindo coisa, é latindo. É latindo quando a pessoa vai embora, por exemplo. Porque na cabeça do cachorro, ele não para pra fazer a matemática de que essa pessoa ia embora cedo ou tarde. E ele não precisava latir pra que ela fosse embora. Isso é muito comum, cachorro que late pra barulho, né? O cachorro ouve um barulho, não foi bem socializado, até puxando o gancho aqui. Late, porque ouve um barulho, o barulho para. O que ele não entende? Porque ele não tem condição de parar pra fazer a matemática. Foi só o vizinho que chegou. Ele chegou, abriu a porta, entrou em casa e parou de fazer barulho. Não precisaria latir, né? Então, isso tende a acontecer quando a gente não trabalha as habilidades. Esse talento, essa inteligência tão cultuada do Border Collie, Se a gente não trabalhar bem, tende a ficar pelo caminho. Tende, inclusive, a trazer muitos comportamentos inadequados. Então, é importante que você saiba reconhecer as habilidades, os padrões, as tendências da raça, de todas as raças, inclusive de Border Collie. Saiba aplicar os treinos de uma forma que seu cachorro consiga executar, consiga entender o que você espera dele e que você pratique esses treinos de autocontrole, de consciência corporal, habilidade social, saber identificar cães que querem interagir, saber identificar quais são os cães que são agressivos e não querem interagir. E a agressividade, vale uma ressalva aqui, também é uma forma de interação no mundo dos cães, né? Não ideal, concordo com o que você pensou agora. Mas é preciso saber, então, criar situações pra trabalhar esse potencial cognitivo do cara. E aí, pra gente fechar, então, amarrando essa questão da inteligência, das habilidades, o que é importante entender? Border Collie é o cachorro mais inteligente do mundo. Será que todos são? Será que todos terão o mesmo nível de esforço pra aprender uma coisa nova, uma habilidade nova, uma interação nova com os tutores? Eu tenho certeza que não, né? Por observação e por troca com tutores. Por exemplo, você vai querer ensinar um cara que gosta muito de correr atrás de bolinha e brincar de cabo de guerra. O cabo de guerra é um elemento novo na vida dele. Ou talvez não desperte tanto fascínio pela interação com o cabo de guerra, através do cabo de guerra. Então, ele tende a recusar esse tipo de aprendizado. Se ele fosse um cachorro realmente esforçado pra obter a interação com você, tutor, com você, tutora, talvez ele topasse o desafio de aprender a tirar prazer daquela experiência ali. Parece que é humanamente falando, né? E, de fato, eu tô falando humanamente, mas o ponto que eu quero destacar aqui pra você é que é um cérebro de mamífero, né? Então, os padrões emocionais ali são tão presentes na cabeça do cachorro quanto são presentes na nossa vida. Você se sente frustrado? Você se sente frustrada por não conseguir que seu cachorro faça algo? Então, o seu cachorro também pode se sentir frustrado por não entender o que você espera dele. E aí, dentro da raça Border Collie, a raça mais inteligente do mundo, você vai ter indivíduos que topam todo tipo de desafio, topam se conectar com você quando tem uma situação nova, inesperada, surpreendente, talvez ameaçadora, se conecta com você, busca a tua referência, ao invés de tentar aprender sozinho um negócio. O que torna o treino desse cachorro ainda mais desafiador. Vale destacar que no grupo do cachorro mais inteligente do mundo, tem cães que são muito preguiçosos, tem indivíduos muito preguiçosos, né? O Zezinho que eu mencionei que eu estou treinando, meu, eu faço com todo cachorro um treino de falar o nome, jogar a comida para o alto para trazer uma percepção e um movimento espontâneo para pegar a comida para o alto, para gerar uma explosão muscular ali, uma explosão física, um comportamento específico de atender ao nome com mais prontidão. Esse Zezinho que eu treino, cara, há meses, até hoje, peço para os tutores fazerem, eu faço, o cara olha para a comida caindo, espera cair a comida no chão, vai lá e fareja, né? E o pior, aí que está, né? Eu ensinei o comando deixa, então hoje ele não pega mais nada do chão. Quer dizer, a comida caiu no chão era para ele pegar no alto, ele não fez o esforço para aprender a pegar no alto, não fez o esforço para aprender a usar o corpo de uma forma diferente. A comida caiu no chão, ele perde uma oportunidade de aprendizado porque ele já aprendeu o que ele precisava aprender. Isso é cérebro. Tem indivíduos que são mais abertos ao aprendizado, tem indivíduos que erram mais, tentam mais, tem indivíduos que erram menos, que se sentem mais frustrados quando erram, e isso tudo faz parte da inteligência. A inteligência, portanto, precisa ser trabalhada. E não só trabalhada, como lapidada. Para quê? Para que os pontos fracos desse indivíduo não comprometam os seus pontos fortes. Então vamos, para a gente fechar esse vídeo, né? Tem um cachorro que adora interação social, mas o passeio dele é muito ruim. O passeio dele é puxando, ele anseia pelas interações sociais, ele anseia, ele percebe os gatilhos que remontam às experiências de interação social do passado. Ele reconhece as pistas geográficas. Conforme ele vai reconhecendo pistas geográficas, ele fica mais e mais ansioso no trajeto. Aí ele começa a puxar cada vez mais até chegar no parque, onde ele normalmente interage com cães. Quando ele chega ali, ele está num estado de ansiedade tão grande que a qualidade da interação social dele tende a decair. A qualidade da resposta emocional dele diante de uma recusa por interação de outro cão tende a deixá-lo mais frustrado. Ele vai lidar mal com essa frustração porque ele já estava com ansiedade lá no alto e não existe 120% de uma emoção. Existe 100% de uma emoção, depois ela se transforma, muda, né? Entre aspas, lógico que eu estou falando em termos didáticos aqui, não é assim que funciona. Até porque o cachorro não experimenta uma emoção de cada vez, ok? Então, mas imagina que 120% de uma emoção não existe. Então atingiu 100% da ansiedade, chegou ali no limite da tolerância, no limite de estresse. A partir dali ele começa a experimentar, a partir dali ele começa a experimentar outra coisa. Frustração, insegurança, receios, coisas que fazem parte do leque emocional do cachorro. Então se eu não trabalhar o passeio, a qualidade do passeio, o autocontrole, a conexão desse cachorro até chegar onde ele normalmente interage, eu tendo a comprometer a qualidade das experiências sociais que eram tão boas para esse cachorro. E aí uma coisa que era muito boa ficou travada, a barra caiu, para se nivelar com os pontos fracos desse cachorro. No nosso exemplo aqui, o passeio que não era tão bom, ou que era já levemente ruim ou muito ruim. Então esses é que são os pontos que eu queria trazer para você nesse vídeo, para você entender o que quer dizer o cachorro mais inteligente do mundo. Será que é justo dizer que todos os Border Collies são mais inteligentes do que outras raças? Será que é justo a gente comparar? Todos os Border Collies vão desempenhar a mesma eficácia num treino de agility? Será que todos vão ter tanto fascínio pelo treino de autocontrole? Será que vai ser igualmente fácil treinar ou igualmente difícil treinar qualquer Border Collie? Talvez alguns sejam mais fáceis, talvez outros sejam mais difíceis. Então cabe a você saber reconhecer as personalidades, os traços de personalidade, melhor dizendo, saber reconhecer as tendências comportamentais. Se você é um candidato a ter um Border Collie, chegou aqui para estudar a raça, ou porque acabou de trazer um Border Collie e está se deparando com algumas dificuldades, cabe a você aprofundar o seu conhecimento. E aí fica o convite para você conhecer o curso Melhor Tutor do Mundo, que lá tem não somente todo o leque emocional do cachorro, mas também estudo, apresento para você os traços de personalidade, como reconhecer, como lapidar, apresento para você ferramentas de treino, como construir treino etapa por etapa, de acordo com cada fase de vida do seu cachorro. Isso tem feito muito sentido, como eu mencionei no começo do vídeo, para os alunos que hoje assistem regularmente o conteúdo já gravado, 100% das aulas estão prontas. O próximo disso, na verdade, falta só gravar os bônus, que são um presente meu para os alunos, para que eles tenham mais foco, mais disciplina, consigam se planejar melhor para atender a demanda de um cachorro, seja Border Collie, seja pastor, seja qualquer outro. Então, tem esse presente meu, falta gravar, mas já está no roteiro aqui. E tem as interações ao vivo comigo também, uma vez por mês, para que eu possa fazer o acompanhamento e o redirecionamento, ajudar você a evoluir mais rápido no treino com o seu cachorro. Fico com o convite para você conhecer, o link está aqui na build. Curtiu o vídeo? Dá o joinha se curtiu, se não curtiu, dá o desjoinha, para eu saber, é um feedback importante para mim. E se você não é inscrito no canal, deixa eu compartilhar contigo aqui, isso já ficou até aqui e agora fica até o final, né? Estou com o meu computador aberto nesse segundo aqui, ó. 14.800 visualizações nos últimos 28 dias. Inscritos, agradeço os 5.000 inscritos, 5.082. Mas, cara, 9.000 pessoas não estão inscritas. Será que você é uma dessas 9.000 pessoas? Se inscreve aí, não custa nada para você e para mim fortalece muito o meu trabalho, me dá muito gás para continuar vindo aqui gratuitamente e gerar conteúdo de qualidade para você. Um abraço, a gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais!